Tendo uma previsão até aparentemente otimista, de que se a letalidade cair de 13,5% para 0,1%, nós teríamos um cenário com pelo menos 100 mil óbitos no Brasil. Se na China tivesse ocorrido isso, de ter 0,1% da população indo a óbito, a China uma população de quase 1,5 bilhão, a China teria que ter tido 750 mil óbitos. Se 0,1% dos chineses fossem a óbito, a China teria tido 750 mil óbitos. No entanto, a China teve pouco mais de 3 mil óbitos. Então, esse é um cenário que para o Brasil falar em 100 mil óbitos, nós não acreditamos que cheguem nesse número e vamos trabalhar muito para que isso não aconteça. A não ser que o número da China não seja um número que retrate a realidade. Isso daí as academias de ciência do mundo inteiro estão analisando e estamos vendo. Seja lá como for, nós faremos o máximo de transparência e o máximo de confiança nos nossos dados, faremos isso com o máximo de pesquisa, o máximo de investimento para decifrar esse caso. Agora, realmente um país de 1,5 bilhão de habitantes falar que teve 3 mil óbitos de uma doença que parece que está causando isso daí, é realmente digno de muitas perguntas. Então, vamos lá. Obrigado.